Hoje vamos a fazer o Plein Separation Lema, o lema de separação de mix. Então, vamos lembrar o que a gente tinha feito, a família onde, o contexto onde a gente estava trabalhando. Então, a gente estava trabalhando com superfícies no espaço euclidiano, orientável. Estamos supondo analítica para o princípio do Máximo, tá? Então, estamos considerando famílias de superfícies que verificam o princípio do Máximo do Hof. Isto é? Superfície no espaço euclidiano, está escrito. A família é invariante pelas isometrias do ambiente. Dois. Três. 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 A família tinha uma superfície fechada, com patas em bordo, e mergulhada. E quatro. A família tinha que pensar em essa família como... Curultura meia-costante, positiva, tá? O exemplo básico. E isto. É o que a gente tinha que pensar. Então, a gente tinha aprobado o Tore Madre Sandro, isto é, que se a gente tem um cara aqui que é fechado e mergulhado, então tem que ser uma esfera redonda. E isto é... E aí... E é o único, no sentido que é o único salvo isometria do espaço em 20. Na última aula, neste dia, aprobamos também estimativas de altura. E vamos supor que o bordo está contido em um plano. Vamos supor que... Vamos supor que existe uma constante que só depende deste cara aqui. Vamos supor que existe uma altura positiva, tal que altura é menos, quizá constante. Está constante, na verdade, depende do diâmetro da esfera. Isso é o que a gente tem provado outro dia. Isso é o que a gente tem provado até agora. Agora vamos para o place em variável. Isso é o que a gente tem provado. Então, se você pegar dois planos paralelos aqui, isto é P1 e isto aqui é P2, vamos considerar este semispácio aqui. Então, a catenoide verifica que a interseção... Isso aqui é P1. mais, ele não compacta. Então são pedidos mais, ele também não compacta. A ideia deste lema é que isso não acontece para a cultura media-costante. Isso é, se este cara aqui tiver a cultura media-costante, então, quando você faz a interseção desta parte ou desta parte, todas as componentes conexas são compactas. Essa é a ideia. Então, a gente vai considerar primeiro, vamos considerar que a Sigma, a nossa família, é um anel propriamente mergulhado. O próprio é que a imagem inversa de todo compacto seja compacto. Isso é um espaço euclidiano. É um anel. É que você tem um anel topológico. Mesmo assim, você pega um disco punteado. Está, este cara aqui. Então, o que você tem é uma imersão daqui para o espaço euclidiano. Então, a sua superfície é Sigma. É este cara aqui. É o bordo de Sigma. É o bordo. É isto. É isto. É assim. Está, um anel. Sim, sim. Obrigado. E aqui eu poderia ter escrito planos paralelos. Não escrevi totalmente geodésicos. En particular, um plano, um espacial totalmente geodésico. Mas na verdade, a prova é a mesma para o espaço hiperbólico. O eslavo se pega planos totalmente geodésicos. Está por isso. Você pega dois planos paralelos a distância maior que de zero. De zero o diámetro da esfera. De esta esfera aqui, na família. Esta única esfera. Tá? 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 Tchau. 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 Isto é, vamos anotar P1 mais, P2 mais Como semispacios Que não se intersecam entre eles Isto é, isto daqui E isto daqui Isto é, o que eu já falei Que neste caso, você aqui não pode ter Você não pode ter um comportamento Como que eu tenho aí E qual é a ideia? Imagina que você tiver isto Se você tiver isto Você pode pegar um disco muito grande aqui na superfície Imagina, pegar um disco Isto está na superfície Diz como De raio Aqui maior com raio De esta esfera Você vai ter ela como um disco Então, este disco mergulhado Como este raio aqui vai ser mais grande Que o raio da esfera Você vai poder vir com uma esfera Menos infinito Mais infinito E tocar com este disco Se isto acontecer Isto é a ideia Então, o que a gente vai fazer Vai supor o seguinte Vai supor que este é o caso Que as duas Duas componentes São não compactas Então, o que a gente vai achar É um disco grande Na superfície E o que vai fazer É vir com uma esfera Da família É tocar este disco Então, a gente vai ter uma contradicção Vou fazer este desenho aqui Porque vamos fazer a prova lá Bom, vou deixar o desenho aí Imagina que este é o caso Então, você tem seu bordo Tem seus dois planos Então, você está supondo Que as duas componentes aqui Tem uma componente delas Que não compacta Tá De fato, você tem aqui Um cunhinho Isso é a sua imersão Do disco punteado Tá Aqui Então, o que você vai poder achar É aqui É aqui É uma curva Que vai para o mais infinito Tá É própria A superfície Isso é Você vai aqui Tem aqui um cara Aqui O que acontece hoje Com Isto aqui Isto aqui é Alpha 2 Isto aqui é Alpha 2 Isto aqui é Alpha 1 X1 X2 X1 X2 Tá Falei O corpo do disco está indo Na região Delimitada Não, não Nem precisa Nem precisa Ah, porque você vai pegar Depois uma bola mais grande Mas não precisa Tá Eu posso Poderia Poderia usar aqui Não tem problema Tá Tá bom Você tem isto Agora O que vamos fazer É pegar Uma curva E dando este ponto Con este ponto Tá Merguleada Vai pegar isso Agora vai pegar Uma bola Imagina que Isto aqui Centrado Isto aqui A origen Vai pegar Uma bola Contindo Isto curva E o bordo Grande Tá Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá? Tenéis a bola. Isto é o B. Tá? Acorda que vas a hacer. Istos planos aquí, a distancia entre eles, é maior que o diámetro. Tá? Então vamos lá pegar o plano que está a mitad de distancia. Então doi. Ok, está bem. Ok, está bem. Ok. 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 Tá bom? Agora, neste plano aqui, a gente tem isa bola aí. Vamos fazer... Vamos apagar isto, tá? Vamos fazer um diseño só de este plano P. E este aqui é o plano P. Então, aqui entre asasão com a bola. E agora, o que a gente vai pegar é uma curva, aqui. O que é a distancia de aqui para cá é maior que o rayo da esfera. A gente pode fazer isso sem problema, tá? Isso é um compacto, sem problema. Se pega uma... Vai longe. Que rodea isto. E não vai ter problemas. Tá bom. Então, você vai considerar o entorno tubular, ao longo desta curva aqui, de rayo... Vai pegar um... Isto é. Você tem que a distancia entre este plano aqui. E os planos P1 e P2 é maior que o rayo da esfera. Tá? Então, você vai pegar um rayo, um... Um R, um pouquinho maior que o rayo da esfera. Mas que seja menor. A distancia entre o plano P. O plano P1. Isto vai ser maior que R. Isto vai ser maior que R. Isto é. Isto é. A mitad de dois diâmetros. Tá? Tá bom? Não se pode fazer isso, não tem problema. Vamos a denotar isto. Esta curva aqui é C. Isto é um loop. Isto é simples. Isto é um mergulho da... Do círculo, tá? A distancia, do círculo, da bola. R ou maior que R. Uh-huh. Consider... Consider... A perfil link... Apoi, tá? Apoi... Apoi, tá? Apoi... Apoi... Apoi. Apoi. Está para pegar isso aí Está aí Está construindo um toro Fica claro isso? Então, você tem aqui Este desenho está aqui Você pega esta bola Pega um círculo grande Está aqui a distância De dois círculos para esta bola aqui Se chama R Já que está aqui entre a distância Entre os planos É o raio da esfera Então, quando você faz isso De entorno tubular Diz a vicinância tubular Ou entorno tubular? Como é? Vicinância? Vicinância tubular? Então, isso é vicinância tubular Um Não toca este cara aqui Esta bola E tampouco toque isso Estou aqui É claro isso? Vem isso aí? É por quê? Porque a distância deste plano Para esses dois É o remedio Desculpe, este cara aqui Mas a distância que a gente está pegando Para o entorno tubular É a vicinância tubular É mais pequena que isso Então, não vai tocar E tampouco vai tocar isto Porque a gente está pegando Como assim? Um círculo grande Mais grande que isso Está Então, agora a gente Que vai fazer? Ten isto aqui Agora a gente precisa Uma coisa Está Então, a gente tem isso Agora a gente vai pegar Uma bola mais grande ainda Uma bola contindo Aí está cara Vamos tirar aí Então, a gente vai pegar Está montando A gente está considerando Uma bola grande Está contenindo tudo isto A gente está considerando Uma bola aqui E isso aqui E isso é um compacto Quando você faz A interseção Com a superfície Isso tem que ser compacto E isso é o que você está Vendo aqui Uma coisa como assim Interseção E isso é compacto Então, você vai poder Achar dois pontos aqui E aí Obrigado. Você vai poder achar dois pontos aqui, um e dois, fora desse compacto, e além que você vai poder conectá-los por uma curva mergulhada, que não toca esse compacto, porque é compacto, tá? É claro. Mas você vai pedir uma coisa mais dessa curva. Você pode achar um arco. Você pode achar um arco mergulhado, que não toca este cara aqui, esta imagem inversa do B. Então, se você achar aqui, como este é o memorfismo, o que você está achando é um cara, imagina o nosso B, imagina que este é o nosso B grande. Vamos ver aqui um ponto. Aqui um ponto. Acho que é muito mais fácil olhar aqui o disco, muito mais. Mas... Ele está aí, tá? É... 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 Vamos considerar este loop aqui. Qual é este loop? Este loop. É... A beta. Esta parte de aqui. Este cara que lhe encontrou. E estas partes de aqui, dois alfas. Isso vamos anotar como Olha o que é isso na superfície Olha o que é isso na superfície É este cara aqui Tá? A gente pode pegar E secar aí De tal jeito Lembre-se que a gente tem Este círculo Tá? Tal que o número de intercessão Entre os dois Seja um Você sabe Isso é de topologia Você sabe o que é o número de intercessão? O link in number? Ana? Lucas? Mike? Não? O número de intercessão é o seguinte Imagine que você tem Dois curvas Dois loops Como se diz Loop em português? Loop? Laço? Um laço Imagine que você tem Dois laços mergulhados Laço já implica mergulhado? Bom, laços mergulhados Eu vou falar laço Mas são mergulhados tudo Então você pode ter Uma situação como esta Tem aqui um laço Tem aqui outro Então, que é o link in number? Pega para um dos laços E não existe aqui Uma superfície mergulhada Com esse bordo Oriente esta curva Tá? Então, cada vez que a curva É, se você move a curva Um poquitinho Você pode fazer Todas as intercessões Traversais Tá? Então, cada vez que esta curva Intersecta esta superfície Você vai contar Se este é o normal Na superfície Você vai contar como Mais um Se o vector tangente Vai na mesma direção Que o vector normal É menos um Se vai na outra direção Por quê? Porque isto aqui Você pode ver que tem Link in number Menos um Ou mais um Depende da orientação Que você pegue Então, se você pega isto Um, dois Esta curva aqui E você orienta Por exemplo Nesta direção Você tem aqui Imagina que isto é o normal Na superfície Isto aqui é menos um Mais um Menos um Isto é Menos um No final Suma tudo Então, na verdade Isto é o mesmo que isto Por quê? Porque homotómicamente é o mesmo E este número Depende só da homotopia Tá? Da continuidade Então Con esta situação A gente que vai fazer É pegar esta curva A gente pode deformar Um pouquinho esta beta Aqui E não tem problema Tal que O link in number Entre esta curva aqui Que a gente deixou Este lazo Omega E o C Que esta curva aqui Neste plano Seja 1 Tá? Vem isso? Acho que não tem muito problema Tá? Então o que você tem Na verdade Como você pode deformar isso E você vê Essa aí tem a sensação Na verdade No plano Essa aí E fora daqui Isso é o que você vê Quando você faz A progresso Porto Porque o C Que color o C O C é um Cara aqui Tá? Como aqui Se passa aqui E passa aqui Isso o C Curva que vai assim E tem a outra que vai assim E a terceira condição 3 Está claro Sigma 11 Acompaq Limita um Disco topológico Compacto Que este disco Que a gente tem Tá? Agora Estamos a gente Tinha este disco Aqui grandão Mas lembre Que a gente tinha Isto é a curva C Tenia a vicinância tubular Ise Tenia ese Ise de toro Tá? Está aqui Como assim Esse toro Então Olha só Esse toro Como você tem Tem um disco aqui Tem um disco aqui Que está lindo Vai intersecar a superfície É claro isso? Pode intersecar muitas vezes Por exemplo Aqui uma Aqui outra Tá? Pode intersecar mais Mas pelo menos Vai intersecar mais De uma vez Uma vez Na superfície E você pode fazer Que essa vez Seja transversa Transversa no sentido Que apago? Apago isto No No Vou deixar isto Isto Seja A Vamos a denotar Como D Este disco compacto Dei se Põe cela a si Obrigado. Obrigado. É um disco. Isto aqui está na superfície. Isto é de um. Está merguleado. Porque a superfície é merguleada. É que de fato o link em gamba de esta curva lembre que a curva C é a curva que gera gera generar gera ou esta vicinace tubular. É isso, é um ponto de corte. Ven isso? Si, não? Então, agora que a gente vai fazer? Isto aqui é merguleado, um disco compacto. Então, este disco, este cara aqui, separa da superfície. Isto aqui não separa mais. Se a gente pega o recubridor universal de isto, qual é o recubridor universal de isto? É o disco por R. Isto é o disco sólido, tá? É o... O toro sólido, disculpa. Vamos pegar. Isto é, na verdade, a ideia seguinte. Isto é o cara que você está considerando, tá? Toplógicamente, isto é o disco por R. Então, este cara aqui, ven a un cara aqui. Agora, este cara aí. Como isto é isotópico a un disco, este cara aqui, também isotópico a un disco, aqui neste recubridor. É mergulhado, é compacto, o borde está no borde. Então, vamos separar em duas componentes. Tá? Este cara aqui tem como currador é meia constante. Tem uma... Está orientado, tá? Tem uma orientação. Se é isso, a orientação, tá? O único que eu estou fazendo é isto aqui está orientado. Então, quando você vai para cá, pega uma orientação. O único que eu estou fazendo é tá? E esta curva C, que é que gera o avicinamento tubular, está aqui. Tem a link em número 1 com a nossa superfície. Então, a gente agora como vai fechar? Como vai terminar a prova? Já está claro como a gente vai terminar a prova. O que você faria, neste caso? Lucas? Tem ideia? Estefano, o que você faria? A gente já viu isso para estimativas de altura. Viu um negócio parecido. Nicolau, o que você faria? Está nessa situação. Tem um cilindro, tá? Que é o disco por eje. E tem lá como... Imagina que tem um gráfico de currador é meia constante. Tá? Mas o radio do disco é maior que o radio da esfera da mesma currador é meia constante. O que você faria, tá? Mike? Any idea? How will you finish? Approve. Essa ideia. Você pega esta componente aqui. Esta componente é a verta, tá? Então vai longe. Pega este ponto aqui. E isso, na verdade, é um ponto aqui, não? Imagina. E este aqui. E este ponto aqui você pode fixar ou meter ou meter. Põe uma esfera aí. Centrádola, tá? E este sigma cero que eu entendo. Todo o teorema de Alexandrov que eu já apague. Mas aí eu entendo essa esfera, tá? Então, essa esfera. Não convence. Essa esfera pode cortar e se põe. Pode cortar isto. Não tem problema, não. Mas quando você faz o levantamento por aqui, o que vai ser como isso é simplesmente conexo, você vai ter un cara compacto aqui. Tá? Centrádola nesse ponto. É o centro deste. É disjunto com este cara aqui. Então, aqui a orientação vai no mesmo sentido. A orientação de isto é isto. É a orientação interior. Então, este cara aqui está dentro do toro. Desta vicinância. E de fato, não toca. Viste aqui, interseção, o bordo de este cara aqui. É vacio. tá? Porque como a gente construiu o toro. É claro isso? Lucas? Ana? Stefano? Mike? É claro? Você viu o que eu fiz? Realmente? Ok. Então, o que a gente vai fazer agora é baixar a esfera. Esta cara aqui se para. Então, quando você vai fazer a esfera esta, vai ter um primeiro ponto de contacto. Então, vai ter uma contradição com o princípio do máximo. Lucas, que está pensando aí? De que curva? Cuál delas? Que cor? Neste quadro aqui. Neste quadro aqui. A branca? A branca, esta, olha, primeiro, você tem estes dois arcos que vão para mais infinito, tá? Estes dois. Olha, acho que é melhor olhar aqui. Estes dois arcos que vão para infinito. Então, você junta estes dois, sem tocar o bordo. Importante, você não toca o bordo. Então, a ideia da curva branca é fazer um disco mergulhado na superfície. É como você, imagina um catenoide, tá? Catenoide, você pode pegar um disco grande, 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 um disco topológico, lá. E essa é a ideia, dessa curva. Você quer construir esse disco aí. É como você construa esse disco. Pega os dois arcos que vão para mais infinito, e esse arco que junta os dois aqui na superfície. Então, quer pegar um trozo compacto aqui para você não ter problemas com o bordo nem com esta cara aqui. Então, vai construir o entorno tubular. Este disco, imagina que está neste plano aqui. Agora vai construir o entorno tubular neste plano aqui, a avicinação tubular neste plano aqui. Então, então você vai ter como, imagine, este disco aqui que é a loza, a loza de aqui, tá? Vai ter um cara saindo aqui, um toro saindo aqui. Então, esse toro vai interse de cara em um disco. E isso que vai ser quer? Essa ideia toda. Você tem que imaginar é plano, é tudo plano aqui. Este cara aqui. É assim. Então, você pega este disco aqui. Agora você vai construir a avicinação tubular aqui. Então, quando você interseca essa avicinação tubular que é um toro com este disco, porque você vai ter um disco. Acho que a ideia aí é maravilhosa. Muito legal. O fato de isto aqui só vale para a dimensão 3. Superfície na dimensão 3. Você não pode fazer isto em mais dimensões. Depende muito do link em number, da topologia, topologia de dimensão pequena. Então, isto, plane separation lembra. Então, hoje em dia tinha Alessandrov. Alessandrov era a consequência do princípio do máximo. A estimativa da altura era a consequência do princípio do máximo e da existência de uma esfera na família. Tinha dois elementos lá. Este lema aqui depende do mesmo. Do princípio do máximo e da existência da esfera. Então, agora, vamos fazer um descansinho agora. Na próxima hora, o que a gente vai fazer é fazer o método de Alessandrov para domínios não compactos. E com este plane separation lembra, estimativa da altura, vamos a fazer, vamos a probar que se você tem um anel propriamente mergulhado na família como o Ista, então tem que estar cilíndricamente acotado. Tem um cilindro que contém o anel. E isso é o que a gente vai probar. Mas, a próxima hora, eu preciso muitas definições. sinto muito, mas a gente precisa estender o método de Alessandrov para domínios não compactos. Isso é o que vamos fazer. Vamos fazer um descansinho. Falem agora ou calem para sempre? Não? Falem assim? Tá bom. Entrao. Isso é uma ferramenta que a gente vai usar muito. Então, vamos para Alessandrov em domínios não compactos. Seguro? Não tem nenhuma dúvida, não? Não? Não, 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 não Obrigado. Obrigado. A gente já tinha visto como usar o método de Alexandro para domínio compacto. Para domínio compacto você não tem muito problema. Comparto, todo bonitinho. Mas aqui imagina que você tem uma situação como esta. Se você vem com um plano, e começa a acercar o plano. O que pode acontecer é que o primeiro ponto de contacto do plano com a superfície seja no infinito. Então você tem que controlar isso de algum jeito. Isso aqui é a situação do modelo. Isto é a nossa superfície. Isto aqui é o nosso plano. Então vamos começar com muitas definições. Então vamos pegar sigma. Na família. E precisamos. Isso vai ser uma... Connected. Propiamente. Propiamente me cuidado. Então essa cara aí é conexa e propriamente mergulhada. Então isso divide o espaço que lidia em duas partes. Imagina que você fecha o bordo com um disco. Mergulhado. Então essa cara vai dividir em dois. Porque o próprio é mergulhado. Está, isto pode ser como uma neta. O que está fazendo é fechando isto aqui. Imagina que está num plano. E se vamos pegar a componente onde o normal está apontando. Isto é normal, a superfície. Isto é cara aqui dentro. É o nosso... Omega D. Outra forma de ver isto é que... O bordo desta cara aqui. É a nossa superfície. Está bom, pega um plano. Nem precisa que seja junto, tá? Mas... Acho que fica mais claro. Pega um plano, qualquer. O que eu quero. Agora... Ponto no plano. É... Que considera... Nombro de P. É o ponto P. É a... Direcção. É a direcção no plano, no ponto P. Tá? Isto aqui. Este é o normal do plano. Estou fazendo... Estou escrevendo assim. Porque você pode fazer também para o espaço hiperbólico. Tá? Talvez seja como você faz. Com geodésicas. Com geodésicas. Ao longo de... O que acontece? Aqui no plano euclidiano, o normal é sempre o mesmo. Tá? É constante. Constante. Ao longo do plano. Mas... Se você pega uma totalmente geodésica, no espaço hiperbólico, não é... O normal não é constante. Tá? Tá? Como você está fazendo? Pega um ponto aqui. E pega a geodésica. Iste cara aqui. Agora. Tá bom. Pega a geodésica. Pega a geodésica. Pega a geodésica. Vai para o mais infinito. E tem um tempo. E tem um tempo onde a geodésica já não corta a superficie. Isto aqui. ra? Tá bom? Né? Obrigado. Então está sucessado, tem aqui o T0 e este cara vai cortar a superfície, vai ver um cara que corte. Então, quando você está aqui, de aqui para cá, nunca vai cortar a superfície. Então você vai baixar até o primeiro ponto de contacto. Isto é? Este cara aqui. Isto é Gamma. Então, agora aqui você tem duas possibilidades. Que a interseção seja transversa ou tangencial. Certo? Isto como é? Imagina, estou fazendo só uma secção. Estou cortando aqui com este plano aqui. Então, você pode imaginar que a superfície como é. Isso é Eudesica. E isso é Gamma de P. Está tangencial como isto. Então, em este caso, vamos definir P2 de P como P1 do ponto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Então, pego a componente interior. Um minuto interior. Fecho aqui abaixo. Então, o minuto interior. Pego um plano. Que é este plano P. Agora, para este plano P, pego um ponto. e vou pegar os pontos P. E para este ponto, vou pegar a Eudesica. Com condições iniciales. Que passa pelo ponto. E passa pelo vector normal. Este é o vector normal do plano. Isto aqui. Isto é Eudesica. Agora, vou considerar os pontos. Onde a interseção de esta Eudesica com o domínio interior no vacio. E além. É que para T grande. Quando você vai para o mais infinito. Não tem interseção. Isto é como isto. Imagina esta situação. E daqui para cá, você já não interseca a sua superfície. Mas você tem pontos de interseção. Então, deste ponto para embaixo. Vou decrescendo. Como isto interseca a superfície. Vai ter um primeiro ponto de contato. Que é este cara aqui. Que é este T1. Então, vou definir. T1 do ponto. Do ponto P. E. E secar E. Agora. É um lado esquerdo ou lado direto? É um lado esquerdo ou lado direto? É um lado esquerdo para cá. Estou decrescendo. Fala mais alto. É um lado esquerdo onde está Z. Z? Sigma? Ah, flecha. Flecha, aqui. Que? Não, não. Isto estou denotando que isto é o ponto. Primeiro ponto de contato. Isto é um vector normal. Não é nada. Só que isto é o ponto. Tá? Então, você tem este primeiro ponto de contato. Então, neste primeiro ponto de contato, você tem duas opções. Que seja tangencial ou seja transverso. Tá? Se é tangencial, a gente vai definir o P2 de P como o P1 de P. Tá? Se é transverso... Qual é a situação? Qual é a situação? Sabe como isto? Vamos fazer assim para que vocês vejam. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Não. Isto é o que eu queria fazer. Queria fazer como isto. Tá? Isto aqui é o P1 de P. Tá? Então, como é transverso, quando você vai um pouquinho mais para baixo, vai estar no domínio anterior da sigma. Isto é. Vai estar aqui. Tá? Quando você decresce um pouco. Mas, olha, isto compacta aqui. Tá? Então, isto vai sair de algum jeito. Tá bom? Tá. P2. Vem. Isto é. A gente vai decrescer. Isto aqui é T1. Vai decrescer mais. E vai achar outro ponto. Que vai sair fora. É este ponto. Tá? Isto é o P2 de P. Fica clara a definição? É, você poderia falar. Tá bom. Imagina que se eu pego... Aqui, não. Mas... Imagina que... Pegou como plano aqui. Então, você... O plano aqui. Pegou um plano aqui. E faz... A interseção para em baixo. Mas... O modelo que a gente vai usar é isto. Tá? Imagina. Vai ser cilíndricamente acotado. Vou pegar um plano fora desse cilindro. Então, você sempre vai poder entrar e sair na superfície. Ou não... Ou não achar. Tá bom. Entra. Definição. Afunsan da Alexandro. Que isto? Tá bom. Que isto? Vou definir como um ponto misilio. Não. Que isto? Em breve. Tá bom. Tá bom. ά Obama? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Obrigado. Então, imagina que eu pego um ponto P do plano aí que a gente está considerando, é que estes dois caras aqui estão bem definidos, P1 e P2. Então, vou chamar este ponto de ponto admisível, tá? Eu conjunto todos os pontos admisíveis e este cara lambda. Como você tem que pensar nisso? Imagina pegar a projeção deste cara aqui, deste dominio no plano, e estes são os pontos admisíveis, tá? Afonso, a base é o plano, tá? Estes dois? Estes dois? Um... Um... Estes dois... E este Aha... Este cara aqui... e a definição pega um ponto admissível então esse ponto admissível tem o P1 de P e P2 de P também definido você tem o parâmetro ao longo da geodésica isso aí você tem dá para um cara T1 e para um cara T2 então você vai pegar a função de Alessandro como a meia dos dois o que está falando isso? está falando o seguinte vamos fazer um desenho tem isto isto aqui é o plano P isto aqui é a sua geodésica isto aqui é o P1 de P isto é gamma de P de P1 gama de P de T2 está? que está dando este ponto? este ponto imagine que você pega o ponto ao longo da geodésica para este valor do parâmetro este aqui este aqui está? 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 agora pega o plano que é transverso esta geodésica passando por este ponto isso seria o plano paralelo a este isto vamos a denotar como P de T1 mais T2 sobre 2 está? na verdade é o paralelo de este está bom? então o que está dando esta função é que se eu faço a reflexão com respeito a este plano aqui este ponto vai neste ponto ou este ponto vai neste ponto como você queira ver isso que está dando a função de Alexandre para cada ponto está? o que a gente fazia para dominar o compacto é o seguinte você tinha seu compacto pegava seu plano começava a vir está? então no começo você podia fazer a reflexão e a reflexão ficava dentro então isso ia até que tocava está bom? aqui você pode ter o problema de irse do infinito mas você pode fazer se você tem contacto num ponto interior finito você poderia fazer o mesmo tá? então esta função é como fazer a reflexão mas de um jeito local tá? você precisa localmente fazer as coisas depois a analiticidade da tudo global mas não começo você precisa de um ponto de contato local simplesmente tá? essa é a ideia de fazer tudo local e para isso a gente precisa definir o que é um máximo de esta cara aqui não Obrigado. 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 Dizem que é um máximo local. Máximo local, como todo mundo sabe que é um máximo local. Dizem que pode ser pego na vicinanza. Nessa vicinanza, todo ponto é menor ou igual que o valor de... No ponto. É um máximo local. Tá, é um máximo local. A gente precisa que seja de algum fato interior. O que a gente está falando de que a gente tem um ponto de contato interior. Va para cá, visto. Tá. Prefeito. Tá. 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 Obrigado. 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 E isso é um ponto de cartão anterior. Olha a definição. Não é mesmo que um máximo local Isso é mais geral Ah, mais geral Por quê? Que pode acontecer? Imagine que A ideia está aqui, de fato Não apaguei por o mesmo Imagine que isto aqui É um máximo Máximo local Que está falando isso? Que se você pega uma vizinhança aqui Quando você faça reflexão O plano de reflexão vai ficar mais atrás Então, quando você faça reflexão Pero o plano é este aqui no meio, deste ponto Todos os pontos vão ficar No domínio interior Isso é o que está falando Ven isso? Vamos fazer o diseño mais grande Porque isso é aí É onde está a ideia toda Perdão? Porque P1 é o primeiro ponto de contacto O anterior ponto de contacto Estou reflexando Refletindo 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 De aqui para cá Então, tenho aqui um diseño muito legal Que seria Imagina que você tem uma coisa Ah, o que está fazendo aí? Uma coisa como assim Isso imagina que é uma sexta Então não precisa mais Você tem aqui seu plano E este ponto aqui É o máximo local Quando você faz Pega este ponto aqui Pega o plano A distancia Isto aqui Vamos dizer que Isto aqui P1 de P Isto é Gama de P T1 Isto aqui é P2 Para pegar o cara no meio Agora Vamos a fazer Outro ponto Imagina Um ponto muito perto Aqui Está Se você faz Isto aqui É o P1 de Q Isto é Gama de P T1 Tilda Isto aqui é P2 de Q Isto mesmo Então Então Vamos considerar o plano P A distancia T1 de Tilda T1 de Tilda Sobre 2 Este ponto está mais para cá Este ponto está mais para cá Então A suma Vai ser mais pequena Que esta suma aqui Porque este número aqui É mais grande que este Então O que a gente vai ter Que de fato Esta reflexão Vai ficar Como aqui Isto é o plano Para você ter a reflexão De este ponto para isto Tem que vir aqui Então Se você faz a reflexão De este ponto Com respeito a este plano Verde A reflexão vai ficar Mais atrás Este ponto Vamos a chamar este ponto De Este ponto Vamos ver Que Tilda Isto é a reflexão Pelo plano Este plano aqui De este ponto aqui De P1 De aqui Que Tilda vai ser lá Mais ou menos Então Então se você faz a reflexão De uma viscidão De uma viscidão Apertinha aqui Vai ficar Como assim Porque é um máximo local É Está Isto é no interior Isto é Todos os pontos De uma viscidão Verificam isto Mais A gente poderia ter Na fronteira Isso é De uma viscidão De uma viscidão De uma viscidão Este ponto Este ponto aqui Este seria um ponto De tangencial Está pegado Este ponto aqui Este ponto aqui É o Gamma De P Tem um Só tem um Que Entra a reflexão De esta cara aqui Fica como aqui Mais ou menos Fica lá em baixo Mas agora Se você pega Uma viscidão De este ponto Aqui Para todo ponto Aqui em baixo Vai ficar Reflectido aqui Isto é Está verificando isto Mas Para todo ponto Aqui em cima Não vai cortar A superfície Está verificando isto Aqui Está Então A definição Isto Engloba Punto interior Ponto de contacto interior E ponto de contacto Na fronteira São as duas definições Que Maica Está tudo bem Está ótimo Vai pagar isto Vou deixar isto aqui Como caso modelo Dice aqui O elemento importante Vamos falar que Se a gente tem Uma Superfície Nessa família aí Nessa família Verificando o principio O que você precisa isto Que verifica o principio Do máximo Está Está Estas citadas aqui Defina a função de Alexandrov E a função de Alexandrov Tem um máximo De este jeito Então Que vai ter Que Um plano Paralelo a isto Vai ser um plano De simetria da superficie Isso que É Que vai ter Obrigado. 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 O plano paralelo, este plano, a distancia de barriña, é um plano de simetria. O plano paralelo, este plano, a distancia de barriña, é um plano de simetria. Onde este a distancia aqui é a distancia da función de Alexandrov. A prova já está meio feita, imagina que você tem um ponto como este interior, de verdade. Eu fiz aqui para uma sessão, mas você tem que pensar que esta distancia aqui é para outra dimensão. Se você tiver um máximo como este, pense por um momento que você tem uma distancia, onde todos os pontos são como estes. Isto aqui é o que vai dizer que está no ponto na fronteira. Isto aqui fica muito mais fácil de pensar. Então, se você tem uma distancia, onde todos os pontos verificam isto, o que você vai ter... ... ... ... ... ... ... ... Então, isso está falando que a função de Alexandrov é menor ou igual... ... ... ... ... ... Mas isto que é? Isto é T1, sobre dois, isto é sobre dois. Está aqui preciso fazer uma conta que eu nunca lembro. Aqui eu vou ver. Então, aqui eu entendo o grupo de T é o seguinte, que dois T riña menos T1 tilda é maior ou igual que T2 tilda. O T1 tilda, T2 tilda são os T relacionados com o professor Alexandrov de Laquet e isto aqui é o T barra. Então, aqui como isto é maior ou igual, você tem esta relação. Isto que está falando é que se você faz a reflexão com respeito a este plano deste primeiro ponto aqui, vai ser maior ou igual que o T2. Isto vai ficar a dereita. Isto vai ficar como isto. Isto aqui é o ponto de T1 tilda. Então, a reflexão é, se você faz a reflexão com respeito a este plano, isto aqui é o T barra. O valor do perímetro que vai, se você faz a reflexão, isto tem aqui Q tilda. Isto é o mesmo que gamma de Q. Isto é a reflexão. Isto é a reflexão, se você faz a conta no espaço euclidiano, é isto. Mas isto está falando que isto é mais grande que isto. Mais grande, como a gente está crescendo nessa direcção, significa que este ponto está mais à esquerda que este ponto. Localmente todos os pontos vão ficar deste lado. Então, você tem, na verdade, uma vicinância que fica ao lado da superfície com um ponto de treinência. Então, o princípio do máximo fala que tem que ser iguais. Tem um plano de simetria. Está? Isto é a ideia toda. Então, como a gente pode usar isto? Porque mesmo assim, isto está muito legal, mas mesmo assim você pode ter muitos problemas. Se você pega isto. Assim o plano. O que a gente vai usar é como planos tildados. Porque, qual é a ideia? A ideia é que a gente vai ter um anel propriamente mergulhado, e a gente vai ver que, de fato, isto está aqui, quer ver que está cilíndricamente acotado. Mas se você tem isto, isto se usam, você ainda pode ter problemas com o infinito. O que vai fazer é fazer reflexão com um plano um pouquinho tildado. Vai pegar um plano como assim. Um pouquinho tildado. E vai começar a fazer reflexão. Está? E depois você vai... Bom... Vai mover o plano para o plano original que você tinha. Está? É isso que você quer. Então, você quer ver que essa função aí, essa função de Alexandrov é boa, é continua ou... É continua ou não é? É claro. Mas é quase semicontinua. Então, você quer... Que se você tem propriedades boas aqui, você possa trasladar essas propriedades aqui. Vou apagar isso. Que instalem aqui. Que instalem aqui. Olha só. Olha só. Então... Pegamos a sua presidência como sempre. É um parâmetro. que vai para 0 pegamos uns planos que vão para um plano P0 pontos aqui que vão para um ponto P0 que vai 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 para um ponto P0 pegamos uns planos que vai para um ponto P0 pegamos uns pontos não sei que vai para um ponto que vai para um ponto P0 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 então como a função do Alexandrão do ponto no limite existe sempre vai estar mais a esquerda que os limites dos pontos é a ideia tá bom isso é como a gente isso é o preliminar que a gente precisa para fazer o este é o Alexandrão método para dominar no compacto Então, amanhã a gente vai ver o teorema de que um anel propriamente mergulhado tem que estar cilindicamente acotado. A gente vai usar estimativa de altura, ou leva em separação, e esse método aqui, de plano cilhado. Tudo isso aqui. Isso você tem na cabeça, porque a gente vai usar tudo amanhã. Então, eu vou deixar para amanhã, que você pense sobre isso. Porque isso tem clara ideia, mas que as contas não são complicadas. Mas a ideia é o mais importante. Então, tem alguma dúvida? Por enquanto. Não, não. Lucio. Então, eu termino hoje. Obrigado. 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 Obrigado.